Maior seguradora independente do país, a Sulamérica marcou presença no CQCS Insurtec e Inovação, o maior evento de inovação em seguros da América Latina. Um evento grandioso, mostrando cada vez mais a força e a parceria do corretor de seguros com todo esse ecossistema de seguros, seguradoras, Insurtec. O mercado segurador brasileiro, com certeza, sai desse evento mais grandioso do que ele já é. A seguradora, que é muito renomada e respeitada no mercado, compareceu ao evento, demonstrando que a inovação faz parte do DNA da empresa. Estou aqui no CQCS Insurtec, com a Sulamérica em peso aqui. A gente gosta muito desse evento, é uma forma, é um momento para a gente se atualizar, para a gente conversar, para a gente saber o que está acontecendo no mercado. Legenda Adriana Zanotto